Fala pessoal, boa tarde a todos, Vinícius Garcia aqui e hoje estou no Residencial Bela Vista para mostrar para vocês um pouquinho mais do andamento da nossa portaria. Portaria com 7 metros de altura, telhado de estrutura metálica mais as telhas sanduíches. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Então vamos lá, Residencial Bela Vista, localizado no quilômetro 79 da rodovia Raposo Tavares. Sai do 79, anda dois minutos, já chega aqui na nossa frente de acesso. Do outro lado da rua tem um condomínio, Residencial Primavera, condomínio muito bonito, já está formado, asfalto, vários clientes já construindo, show de bola. E aqui do outro lado é o nosso, estamos mudando um pouco o conceito do bairro, lançando o primeiro alto padrão aqui no município de alumínio. Aqui está a nossa guarita, portaria, tudo que está sendo feito. Lado esquerdo vai ser um boulevard comercial, algumas lojas, casa de ração, salas comerciais, essas coisas nós queremos fazer da BG. Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Depois desse boulevard são os lotes comerciais, futuramente vai ter galpões para locação e alguns comércios. Já tenho clientes que compraram com a ideia de fazer comércio. E aqui também, são 16 lotes comerciais nessa fachada aqui de frente para o municipal. Aqui do mesmo jeito, após o boulevard, mais alguns lotes. Aí aqui vai ter algumas lojinhas, depois eu vou alugar, salas comerciais em cima, vai ficar show de bola. Adentrando o condomínio, eu vou pôr aqui uma fotinha do projeto, ainda vai vir um arco aqui com o nome do condomínio, Residencial Bela Vista, tudo certo. E aqui entrando, tem nossa guarita, né? São 7 metros de altura de cada lado, desses muros. A execução foi feita pelo pessoal da Suporte Engenharia. Ó, ficou muito bem feito. Já foi feito todo o muro, né? A parte de reboco também das colunas, ó. Show de bola. Acabamento aqui. E ainda depois vai vir algumas molduras, a parte de gesso, a placa sementícia dando acabamento, as coisas estão acontecendo. Ali nossa placa. E ó, só para vocês terem uma base. Ainda falta rebocar esse pedacinho aqui, mas a parte de lente já está toda rebocada. E parte do telhado. Foi o pessoal da Ideal Serralheria, vou deixar o número deles aqui. Tem uma placa ali também, de propaganda, com o telefone deles, quem quiser solicitar o orçamento. Ficou muito bem feito, ó. Toda a estrutura, uma ração das telhas, ó, das colunas. Telha, sanduíche. Acho que tem uma ali solta, vou filmar para vocês como está ficando. Aí entrando aqui, ó, fica bem fresquinho. Daniel, meu engenheiro, meu sócio ali, Carlos. Venhamos dar uma volta aí, dar uma olhada nas coisas. Já começamos também a parte de reboco da parte central, né? Da guaritinha ali. Quem faz essa parte é o Daniel e o operário responsável é o Bahia ali. O Bahia que executa. Tanto essa obra, quanto o muro lá do Iguatemi 4, claro, o serviço o Bahia tem feito para nós. Aqui é a parte da guarita e tal. Tem algumas ferragias ali, onde vai ser o banheiro, tudo. E daqui para frente é acesso aos lotes. Tem mais 190 lotes dentro do condomínio. Todos eles de 500 metros. E hoje, em setembro de 2024, eu peço 200 mil no lote. Peço 20% de entrada e o saldo em 80 parcelas de 2. 80 de 2, não. 200 mil, 20% dá 40 mil. E o saldo 80 de 2, certinho. 160. É confundido aqui, ó. Aí aqui a guarita, olhando de fora. Não vai ter portão, vai ter só as cancelas. E os seguranças ficam aqui controlando o acesso, né? Rebocando a parte de trás. E ali o pessoal da Ideal Serralheria fazendo a maçã do telhado. Você viu lá? O cara andando de pé, a telha aguenta tranquilamente. Já está com as calhas. Aí da calha desce o encanamento por dentro dessas colunas. Eu vou mostrar um ali. E já cai toda a água de chuva sem... Não dá nem para ver de fora, né? Vou mostrar aqui a outra lateral. Fizemos no bloco estrutural, né? Tem uns ali, eu vou mostrar para vocês, ó. Parte de acabamento, ó. Tuxar biscado, rebocado, tudo certinho. Aqui fora também, né? Tem uns detalhes desses vincos aqui, ó. Aí depois aqui vai rebaixar, né? Que é para fazer a galeria. Vai vir um muro fechando. Isolar aqui. Então o único acesso do condomínio, tanto entrada quanto saída, material, qualquer coisa, vai ser por essa guarita aqui, ó. Está ficando show de bola demais. Feliz demais com... Como que está ficando? Como que está tornando aí essa área que era uma fazenda. Agora virando um condomínio. E ali, ó. Parte das calhas. Feita já, ó. Agora eu vou mostrar para vocês o encanamento que desce dela. Desce aqui pela lateral. E aqui sai a água. Aí depois faz o recorte, faz o furo no chão e encaminha direto para a estrada municipal, né? Aí tem as caixas lá. Ali é a outra. Tudo perfeitinho, tudo muito bem feito. Aí depois fazer as emendas do cano, bem, dar o acabamento de novo, tampa, fica tudo certinho. Para não ficar aparente. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo aí. Mais uma etapa da nossa guarita. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se quiser adquirir um lote, só me chamar. Vou deixar meu WhatsApp aí na descrição, também no vídeo. Me chamo Vinícius Garcia. Sou loteador aqui na região de Mairim, que é alumínio. Fora esse, eu tenho mais quatro condomínios aqui. Estou sempre postando aí no canal. Dicas de obra, avanço dos condomínios, avanço das casas de cliente. E as coisas vão acontecendo. Um abraço a todos.